Pronto, pra quem não acreditava, ele existe sim. Essa casa aqui é o Bataclan. Sim, do livro Gabriela Cravo e Canela, a casa das meninas de Maria Machadão. Nós vamos visitar lá dentro, isso existe, foi criado em 1923, foi feita o cabaré chamado Bataclan, que é uma ironia, porque o cacau rendia tanto dinheiro e tanta riqueza que eles pegaram o nome francês do Bataclan e colocaram aqui em Nilhéus. E lá em cima tem o quarto da cafetina Maria Machadão, que na televisão inicialmente, na década de 70, com a Sônia Braga, a Maria Machadão era interpretada por Heloísa Mafalda. Depois tiveram o remake e fez a Ivete Sangalo, mas a Heloísa é impagável. Então vamos lá, vamos conhecer o Bataclan. Avenida 2 de Julho, o endereço dele. Tá aqui, ó, tá tendo tapetinho, ó, o Bataclan. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Do que um dia foi uma casa de tolerância. Bataclan. E aqui se dançava, e aqui se cantava. Vamos ver as fotos do Jorge Amado. Jorge Azélia, né, mulher dele. Então, o Bataclan existia mesmo. Inclusive, Jorge Amado era um... Morava num casarão, que era de uma família muito rica, né? Depois eu vou mostrar o casarão onde ele viveu. Grande parte da vida dele. E ele juntou dinheiro um dia, e lá veio ele pro Bataclan. Ele tinha mocinho, tinha 14 anos, 15. Ah, Maria Machadão não deixou mesmo. E falou assim... Chispa daqui. O que a sua mãe vai falar de mim, se eu deixar você entrar? Não é o máximo? Não é o máximo? Não é o máximo? Pronto, não estou filmando você, hein? E aqui hoje é um restaurante, como vocês podem ver. E aqui hoje é um restaurante, como vocês podem ver. Oi! Oi! Eu vi que você está animada. É você que vai ser minha guia? É, eu sou minha esposa. Tá. Olha que espelho lindo. Que casa imensa, gente. O Bataclan era imenso. Olha que espelho lindo. Luxo. Tem até o plumeiro pra fazer as fotos. Que era o que as meninas usavam, não é? Vamos ver aqui. Mas era imenso. E dava pra igreja de São Sebastião. Olha aí, já até rezava. Claro que a sociedade tradicional da época reprovava, mas a casa era frequentada pelos coronéis e seus filhos. Coronéis do Cacau, claro. Quarto de Maria Machadão. Oi, menzinho. Oi. Maria Machadão está... Está lá no... Está lá no... Ai, acabei minha guia. Minha guia acho que desistiu de mim, viu? Vamos lá? Oi. Vamos? Vamos. Vamos só terminar aqui o diploma dela que a gente já vai lá. Tem que dar o diploma. É. Lógico. Claro, isso era uma quenga de plomada. Uma quenga... Vocês são de onde? Do sul. Ah, do Brasil? Joinville. Joinville? Eu sou de São Paulo. Ah, tá. Eu sou de São Paulo. E aqui tem até o diploma das quengas. Não é assim? Cadê? Vamos lá. Vamos lá. Eu só não imaginava que o Bataclan, quer dizer, era uma coisa imensa, né? E aqui os quartos onde elas recebiam os clientes, muito provavelmente. Eu não fazia ideia que era assim grande. Hoje é cozinha aqui, mas acho que antigamente era o quarto, né? Era quartos, não era? Sim. Onde as meninas trabalhavam. Com certeza. Com certeza. Bom dia. A lagoa escura que a Bahia tem. Olha a fábrica da Boêmia lá de Petrópolis que eu visitei e que vocês viram também. Só que é gigantesco, gente. E lindo. Imagina isso na década de 20. E era uma casa, claro, respeitadíssima pelos coronéis, não pelas mulheres deles. Mas para ter esse tamanho e essa estrutura, claro que ela tinha o aval de todos os coronéis, não é? Onde, inclusive, seus filhos eram iniciados sexualmente, certamente, não é? No Bataclan. Gente, vamos fazer esse diploma direito, porque tem que ser reconhecido pelo MEC. Olha lá. Esse coronel é uma prova, não? Esse coronel é uma prova. Tem essa também. Lógico. Eu te espero aqui em cima? Te espero. Obrigado, Benzinho. Toda a palavra linda que a Bahia tem, de santo tempero e amor. Centro Antigo, 1925. Que foi no auge do Bataclan, isso aqui. É o Bataclan. Soladas Pimenteiras. Soladas Pimenteiras. Manual Criador de Bovinos. Deve ser charutos. Ou cacau. Deixa eu ver. Swerdic. Eu acho que é caixa de charutos isso, viu? Binóculo. E o porta-binóculo. Os coronéis, elas fumavam muito charutos, né? Naquela época. Olha as louças, gente. O tamanho da colher. Era uma casa refinada, assim. Olha que as meninas usavam. Olha, não conta pra ninguém, mas eu cheguei a usar uma máquina parecida aqui com essa. Estava um pouco mais leve, já não era tão pesada. Mas você guarda segredo. Olha, gente. Prata. Palácio Paranaguá, em 1907. Que eu vou visitar depois. E aqui o quarto de Maria Machadão. Olha ela aqui. O pinico. Porque não tinha suíte naquele tempo, né? O armário. Tocador. A velha penteadeira. A cama dela. O jarro pra se lavar. E era devota. O Adão Pedro II. Foto da década de 50. Eu queria ver a foto do Bataclan. Nessa época. Não tô achando. Pena. Rua Domingos Fernandes. Rua Domingos Fernandes. Pena. Olha. Escolares. Rua Domingos Fernandes. Révedor. Ou seja, muita coisa francesa. Que chegava. Isso era o quê? Pó de arroz Royal Briar. Feito no Rio de Janeiro. Quem diria eu no Bataclan? Eu vou comprar uma camiseta do Bataclan. Adorei conhecer. Não tinha ideia da grandeza dele. Achei que fosse algo muito, 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 muito pequeno. Mas não, era muito suntuoso. Isso sim. Algo muito, muito, muito suntuoso. E eles falam que o restaurante aqui, a comida é internacional com preço de cabaré. Ou seja, é acessível. Toda palavra linda que a Bahia tem, de santo tempero e amor. Pronto, agora vocês já conhecem o Bataclan. Tem gente já diplomada. Como Kenga. Adorei. Muito obrigado, viu? Eu quero... Não, mas deu pra entender tudo lá em cima. E do que eu já li também. Eu vou levar uma camiseta, eu quero levar. G... G? Quero. G acho que só tem uma trancinha. Olha que bonita. Do Bataclan, olha lá. Olha aqui, amigo. Esse é G. Tá ótimo. E na frente é o Bataclan. Aqui, ó. Aqui é o Bataclan atrás. Olha o Bataclan atrás. Tá, tá legal, legal. Olha o telefone, gente. E você sabe que eu tinha... Esse aí dá pra ligar o Pasquenga aí. É Pasquenga. Sabe o que eu achava? Que aqui era... O Bataclan fosse pequenininho. Mas não, eu vi que era uma casa suntuosa. E pegaram o nome francês, do Bataclan francês, e trouxeram pra cá. Que é uma casa de espetáculo até hoje. Ah, não tava falando de espetáculo por causa da pandemia. Tá proibido. Por quê? Por causa da pandemia, você bateu em 18 horas. Mas tem shows, tem som ao vivo, tem feste, tem tempo. Mas eu achava que era uma casinha pequena. Não era. O quarto das meninas, onde elas... Que tem o Tio Júnior que levava pro Resulvio. Elas te contaram essa história? Não. Sem cardápio. Sem cardápio. Mas elas vêm pra tirar foto de quem, garra? E na Vale Flow, né? Qual é o seu blog? Chama Dando Uma Banda. Eu vou te apresentar ele. Porque eu tenho dois canais. Um é o Daíl Del Pozo, que é meu nome. Que é o que fala, é coisa mais de política e tal. E eu tenho outro ameno, que eu uso pra fazer turismo. E eu viajo muito. Então... Se você procurar, você vai achar no YouTube Dando Uma Banda. Infelizmente seria bom Thaís, né? Que é a Banda, né? Se estivesse aqui pra te atender, pra falar mesmo realmente da história, que tem mais propriedade e tudo lá. E tinha o túnel que ia até o Vesúvio? Tinha o túnel que ia até o Vesúvio. Conforme a história fala, os coronéis deixavam as senhoras deles na igreja. Na missa. Aí pagavam os padres pra tocar um tempinho antes do sino. E aí eles já sabiam, né? A primeira chamada do sino. Porque aí eles saiam do cabaré com as quenga. E iam pro Vesúvio, aí chegavam lá os madames e saíam. Tavam lá tudo eles prontos. Ou seja, quando a gente desistiu isso, né? Só que a gente pensa que é só hoje. Mas ó, há muitos anos existe isso. Aqui tinha muito dinheiro, né? Até outro dia, porque o fruto de ouro era o cacau, né? Cacau. Até chegar a vassoura de bruxa. Não tem valor, mas exatamente. A vassoura de bruxa. Que foi colocada aqui de propósito. Quem colocou mesmo? Não sei. É uma história assim que até hoje a Ceflac tenta achar um culpado, mas assim, eu não sei exatamente. Porque ela foi implantada aqui, acho que por algum outro país que também fabricava cacau. Foi no Pará, né? Descoberta no Pará. E aí de lá pra cá foi que veio o Pará aqui e vários outros lugares. E aí se lastrou. Mas a história real mesmo, ninguém sabe quem colocou a Ceflac. Entendi. Bom, deixa eu pagar minhas contas. Quem deve, paga. Você quer uma coisa, Niles? Uma coisa de chocolate? Não, obrigado. Vem conhecer o Bataclan, vem. Você vai gostar.